Tá saindo nesse momento. Realmente é muito forte o atleta Fábio. Dá pra ver que o Gabriel, o porteiro estreante, está um pouco assustado já pela pressão que o Fábio vem impondo no começo do combate. Realmente, dois atletas para estreantes no MMA estão mostrando bastante experiência nas artes marciais, tanto na parte de grappler quanto na parte de strike. Realmente uma luta para abrir o card de acordo com a torcida. Estava todo mundo com saudade de sair de casa e hoje a torcida veio em peso do ginásio para dar essa força e essa energia para os atletas. Vamos entrando no último minuto desse primeiro round. Esse primeiro round parece durar uma eternidade para o Gabriel. Parece que não vai acabar nunca. O objetivo do Gabriel é se manter, levar a luta para o segundo round. vai amassando, o Fábio quer terminar com a luta nesse primeiro round. Jungle Fight é assim, galera. Jungle Fight é assim. É tiro, porrada e bomba desde o começo, desde o início. Um show de lutas, um vivaço para você. Agora sim vai respirar um pouquinho o Gabriel. O Gabriel levantou, uma posição meio estranha. Ele tinha passado a guarda e caiu meio que uma montada. Só que ao contrário. Mas vamos ver como está o gás do Fábio também, porque ele veio fazendo muita força no início do combate. São atletas muito fortes. Gabriel também mostra muita maturidade, apesar de ser um estreante. Mas, a princípio, o primeiro round foi aí todo do Fábio. Conseguiu impor o seu jogo, conseguiu botar para baixo no início do round. E levou o primeiro round aí por 10 a 9. Vai terminar, vai terminar o primeiro round. Consegue sobreviver o Gabriel Gaspar. Sobrevive na luta. Fim de primeiro round. Respira, Gabriel Gaspar. Respira, meu filho. Porque olha, o Fábio é um ferno, deu um suporco para você. Quero saber a pontuação desse primeiro round, Felipe. Que primeiro round, hein, Guilherme. Que primeiro round. Atletas realmente muito fortes. Mostraram muita experiência no MMA. Apesar de ser um estreante. O Fábio conseguiu impor o jogo, conseguiu dar um maquinha no início do round. Trabalhou o Golden Rounds. Então, esse primeiro round aí foi... Eu dou 10 a 9 aí para o Fábio, né, que conseguiu impor o jogo. Só esse momento aí que foi meio estranho, né, não deu para entender direito o que aconteceu. É, se levantaram. Aí um show de imagens para você que nos acompanha. Você conferindo ao vivo as emoções do Jungle Fight. Nós vamos para o segundo round. Para você que confere a nossa transmissão. As emoções ao vivo do Jungle Fight. Ao vivaço para você. Segundo round, então. Felipe Cabocão marcando o primeiro round para o Fábio Antônio. 10 a 9 para ele. Vamos para o segundo round. A gente espera que o Gabriel Gaspar consiga reagir, né. O Gabriel Gaspar, que tem o calção preto ali, com detalhe na cor roxa. Vamos ver se ele reage no segundo round, Felipe. É, esperamos aí que ele consiga reagir, mas o segundo round começou assim como o primeiro round. O Fábio já conseguiu ganhar o centro do octógono. Botou o Gabriel de costas na grade. E aí está indo para o Mataleão. Não colocou o gancho. Foi uma posição aí... Mas agora bem encaixando as costas. Encaixou o Mataleão. É, posição muito bem encaixada. Vamos ver, olha a finalização. Pode acontecer a finalização. Vai tentar botar para dormir. Vai tentando encaixar a finalização. Vem para cima o Fábio Antônio. Pode liquidar a fatura da primeira multa. Vai ser muito difícil para o Gabriel sair da linha. Espalhou o frango aí. Pelo visto, a posição não encaixou totalmente ainda. O Gabriel ainda está com o queixo lá. Mas é uma posição que se ele conseguir manter o ritmo... Aumenta o ABC do comentarista para mim aqui. O retorno do ABC... O Gabriel está conseguindo defender bem. Está fazendo aí pela pente. O Gabriel está conseguindo defender mais. O Gabriel está conseguindo... Bateu o Gabriel Gaspar. É fim de luta. Vitória de Fábio. O Gabriel está conseguindo defender mais. It'll be raining now. I keep making sound. Go another round. I'm legend bound. Can't stop me now. You don't wanna f*** with me. I slow burn like a deceit. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can't Just tell me that I can't Just tell me that I can Just tell me that I can Just tell me that I can A 1 minute 35 seconds Of the second round For finalization, Mata Leão The winner was Fábio Antonio Dacomato